Você que adorou na dança vai ser perfeita para interpretar o homem de lápis E você é perfeita para o Totó Assine e nem precisa ouvir sua voz Olá meus lindos e lindas Uma informação bombástica aqui no canal Se especulam na internet e por meios de informações seguras, fontes seguras É que a próxima novela Patinho Feio Novela O SBT adorou trabalhar com essa atriz E o nome dela é Manuela Kifuri Ela fez a Esther de As Aventuras de Poliana O SBT já deixou uma nota falando que possivelmente vai recontratar Manuela Kifuri Para ser a principal da novela Patinho Feio Manuela, a Esther de As Aventuras de Poliana Ela é super talentosa e tem um talento nato E o SBT promete que essa novela vai ser um sucesso Porque a Manuela promete ser um estouro E aí gente, você gostou dessa informação? A Esther de As Aventuras de Poliana Pode estar no elenco de Patinho Feio E aqui no canal você vai ver também vários outros vídeos Sobre essa novela que está para ser inscrita por Iris Abravanel Patinho Feio Novela Apesar de nenhum de vocês me conhecendo como a Cris Eu também sou só a Manu Como vocês sabem, o mês de setembro está chegando Junto com todas as campanhas de setembro amarelo E é por isso que eu estou gostando desse vídeo em agosto Porque não é só em setembro Não é só em setembro que a gente precisa falar sobre saúde mental, emocional, depressão e suicídio Muitas pessoas não estão se sentindo bem Bem consigo mesmas, com o mundo, com a vida, com os outros E estão tendo um olhar muito triste e cinza sobre a vida E infelizmente não conseguem ver ela de outra forma Quando isso acontece, isso consome a gente E às vezes a gente não sabe nem bem o porquê E está tudo bem E às vezes a gente sabe exatamente o porquê E também está tudo bem Esse ano a gente passou por uma situação Que a gente nunca imaginou passar na vida Que era literalmente uma pandemia global Então essa pandemia trouxe muitas coisas pra gente E dentre essas milhões de coisas Tem duas que eu quero falar aqui Que são a internet e a sua vida Quando você passa muito tempo na internet Como todos nós passamos Você está automaticamente em contato E interagindo com milhões de pessoas E pela internet eu falo por experiência própria A gente nunca sabe o que está acontecendo na vida do outro A gente vê todo mundo bem E é muito difícil às vezes até acreditar Que as pessoas estão passando por momentos difíceis Porque a gente não sabe de nada pela internet Quando você faz um comentário que deprecia alguém O corpo de alguém, o jeito de alguém Ou até um comentário X Tipo, acho isso horrível E a pessoa que tem insegurança com isso vai ler Você não tem noção de quanto tempo Isso pode ficar guardado na pessoa Porque um fato sobre a vida É que a gente nunca vai saber ao certo O impacto que a gente tem na vida do outro Então pra você O que é um comentário simples Pode afetar muito uma pessoa A pessoa pode não ligar Ou ela pode ligar muito E assim, hate através de uma tela É simplesmente a atitude mais ridícula Que existe Porque como eu já disse Você nem conhece a pessoa E são comentários desde Você ficaria mais bonita sem maquiagem Você seria mais bonita se perder esse peso Até comentários do tipo Se mata Isso machuca de um jeito tão Mas tão grave Que a gente não consegue medir Por trás de uma tela Então pra gente que recebe Esse tipo de comentário Eu vou dizer que a gente não pode De jeito nenhum Se prender em comentários De pessoas que a gente não conhece E que não sabem Nem um pouco do que nós somos E pra você Que pensa em fazer esse tipo de comentário Sabendo que pode sim Machucar uma pessoa Pensa se fosse alguém Falando isso diretamente pra você Pra você não Porque você não liga Você acha que é besteira Drama, enfim Então pensa alguém falando isso Pra alguém que você ama Alguém que você se importa Pois é Sabe que essas pessoas Que você tá depreciando Tem sim pessoas que amam elas E que se importam com elas Pois é Caraca Mandei 30 palavras em 2 segundos Mas tipo Uh, ela é bonita E com toda essa quantidade de comentários Pode começar sim A se desenvolver uma depressão Existem milhares de formas De ela começar a se desenvolver Mas eu acho que essa é uma forma Muito válida de conversar aqui Porque tá na hora Da gente começar A tratar as pessoas bem Com gentileza Com carinho E ter empatia pelo outro Até porque Quer queira ou quer não Todos nós somos seres humanos Com experiências diferentes Vivendo embaixo do mesmo céu Agora vai sobre a solidão Durante a quarentena A gente se afastou Do distanciamento social E a gente ficou sozinhos Em casa Com a nossa família Por um bom tempo E assim Eu tenho certeza que Cada um de nós Pelo menos uma vez Se sentiu mal Pra baixo Triste Principalmente sozinho Ou sei lá Refletiu cada hábito Que eu esteve na vida Porque eu Eu tenho muito De cada hábito Que eu esteve na vida E na quarentena Eu aprendi a me cuidar A fazer pequenas Coisinhas que eu gosto Acolher meus pensamentos Acolher meus sentimentos Aprendi que às vezes Eu também mereço Um break de tudo Em dia pra não pensar em nada E aos poucos Eu fui aprendendo A proporcionar isso pra mim mesma Fazendo pequenas coisas Que me trazem felicidade Ligando pra um amigo Assistindo um filme Comendo um doce Assistindo o pôr do sol Sei lá O que te fizer feliz É bom a gente se cuidar E tirar o foco Daquilo que tá deixando A gente meio pra baixo Além da gente se cuidar Cuidar da gente mesmo Das nossas tristezas Do dia a dia A gente também tem As nossas dores E histórias Que só a gente conhece E ninguém precisa Ou merece Viver isso sozinho A gente tem que deixar Os outros nos acolherem A gente tem que deixar As pessoas que nos amam Nos ajudarem Porque às vezes A gente não consegue Se virar sozinho com isso Então a gente tem que Se deixar ser ajudado Acolhido E tirado do fundo do poço Detalhe Se precisar de ajuda Tá tudo bem Não significa que Nós somos dependentes Não conseguimos viver sozinhos Se virar sozinhos A gente não precisa Se consertar o tempo todo Por que tantas palavras Difíceis, Manuela? Por quê? Por quê? Então se você tá mal Conversa com seus amigos Conversa com seus pais Com a sua família Procura um psicólogo Que você confie Só coloca pra fora Porque ninguém merece Viver com isso dentro de si E tem sim Pessoas que querem o seu bem E sim Pessoas dispostas a te ouvir É isso que eu tenho pra falar Se comuniquem Conversem Desabafem A vida é muito curta Pra gente não se apaixonar Por cada detalhe dela Então não é só em setembro Que a gente tem que se cuidar Não é só em setembro Que a gente tem que tratar As pessoas com gentileza E não é só em setembro Que a gente tem que viver De um jeito leve E muito feliz E lembrem que Face Live Não tem nada a ver Com viver sem problemas E sim com aprender A lidar com eles Da melhor forma pra você E pros outros Porque aí todo mundo Fica bem E é isso que importa Que independentemente de tudo Todo mundo esteja bem E é isso Amo vocês Voltei Aqui pra falar pra vocês Que eu fiquei três horas Escolhendo a música Que eu ia colocar de fundo E não dá nem pra escutar E não, gente Juro que não é possível Mas enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Amo vocês Bênh Not just out of this hospital, but off this island, go, and never come back, because if you ever set foot in Manhattan again, I will know, and I will destroy you. Get out of here now. And not just out of this hospital, but off this island, go, and never come back, because if you ever set foot in Manhattan again, I will know, and I will destroy you. I saw your face when she told you that she came to Paris. And that's called shock. No, this looked a lot more like regret. I know that you told me you were going to love me forever, but now I know that there is someone else you may have said those exact same things to as well, so what's really real? Oh. 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 Tchau.